Olá, Jônatas, goleiro do Itupi. Convite a todo o torcedor de Cricimó, região, que vem comparecer no nosso primeiro ano de todos, sábado às 17 horas. Tenho certeza que essa união de torcedor junto com o jogador, a gente vai fazer um grande campeonato nesse ano de 2006 para não ter sucesso. Contamos com a presença de todos e bem com a glória, porque é essa que faz toda a diferença na atleta. Alô, torcida Brunegra, meu nome é Dono, gostaria que vocês comparecessem no sábado à tarde para poder vestir ao Itupi e nessa caminhada aí, nesse campeonato.